As câmeras da Central de Monitoramento de Vila Velha mostram o suspeito deixando o táxi num terreno cheio de mato, no bairro Joque, próximo a Itaparica. Como se nada tivesse acontecido, ele sai e vai em direção à Praia das Gaivotas. Ele leva o taxímetro do carro. Curiosos rodeiam o automóvel e depois chega a polícia militar. A polícia acredita que o suspeito tem entrado no mar para se livrar do sangue do taxista. O suspeito teria entrado no táxi neste ponto, na Avenida Espírito Santo, no bairro Jardim América, em Cariacica. Ele pediu para que o motorista o levasse até a Praia das Gaivotas, em Vila Velha. Ainda não se sabe o motivo, mas lá ele esfaqueou o taxista nas mãos e nas costas. Testemunhas viram Sandro Jesus Siqueira de Pádua sair de dentro do carro desesperado. Ele pediu ajuda a moradores da região onde o carro foi encontrado. Sandro foi socorrido até o Hospital Antônio Bezerra de Faria, em Vila Velha. O táxi foi levado ao DPJ da cidade. Nele, ainda estava o sangue do taxista.